Chegamos aqui. Nossa, confesso que já tá com vontade de ficar, né? Gente, aqui é tão fresco, né amor? Tipo assim, tudo fechado, ó. Tudo fechado é mais fresco do que onde a gente mora com tudo aberto. E aí, ó, deixa eu mostrar pra vocês. A gente trouxe ontem isso, essas coisas aqui do guarda-roupa também, tá vendo? A gente trouxe tudo ontem aqui também. A gente vai ver se põe as roupas aqui no banheiro. Porque se a gente ir colocando ali no... Se a gente vai colocando aqui, no dia da mudança não tem como pôr a cama. Então já que a gente põe, a gente trouxe mais tanto de caixa aqui também, ó. E aqui também, no quarto do Lourenço, ó. Deu até pra ver, você nem abri a janela. A câmera que abriu. E a gente segue sem blusa, não sei se eles vão vir, o que que vai fazer. No telefone. Tchau, tchau. 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 Aqui tem mais coisas Do buffet e do guarda-roupa E eu trouxe os quadros também A gente limpou, né E as gavetas do guarda-roupa São seis, aí a gente conseguiu colocar três aqui dentro Olha só Mas lógico, imagina Eu nem sei se vai dar pra colocar lá, né Mas Quando eu first met you, listen to a favorite song Walking on the street when you caught my eyes Something about the way you move No, there ain't nobody like Ain't nobody like So lucky to be yours And you're taking me high Ain't nobody like you I'm not coming down Ain't nobody like you I could go a thousand miles As long as I'm with you Can you take me high Olha aí, gente Vamos embora agora Colocamos a coisa aqui também Olha só E o Lourenço já tá aqui brincando com os brinquedos dele Quem que aguenta, cara? Ele já tá aqui brincando com os brinquedos Aí ficou brava Porque eu já tiro a música E aqui a gente deixou as gavetas Já tô com o guarda-roupa E é isso Fecha aqui pra gente poder ir embora Última viagem do dia Já anoiteceu por aqui Mas ali fica claro Olha, pode dar a luz do poste, né amor? É O jeito que eu estou empesado dele aqui Ah, porque tá com coisa dentro Mas é lógico, né amor? Como que não tá com coisa dentro? Eu fiz algumas coisas Acho que eu vou ter que te ajudar Olha, nós dois pegamos de dois Babá Mamã Que pé É, tem que pôr água na piscina Mas depois Ele tá falando água pra pôr dentro da piscina Aí o dia tá colocando aqui, olha Na lavanderia Aí depois a gente descer Vai ficar aqui mesmo A gente vai subir Bom gente, nove horas por aqui Bora começar a desmontar agora esse guarda-roupa aqui Como desmontar é rápido Não demora tanto Antes eu desmontei o outro em uma hora Vamos ver se esse aqui é uma hora e meia E eu consegui desmontar ele tudo Ele é um pouco mais Tipo, ele tem um pouco mais de prateleira, né? Tem aquelas ali É não, o outro tem menos, né? Tinha só três Esse aqui tem essa parte aqui e aqui Então são seis É... Vou tentar desmanchar ele todo Pra já ficar tudo pronto pra amanhã Então eu acredito que uma hora e meia E aí eu consigo desmanchar tudo O que você acha, amor? Não é hora de fazer isso É, já é tarde Então eu não posso fazer barulho no chão Ficar batendo, tuc-tuc, batendo no chão Isso aqui não é pra ir, não? Não é Pode, pode fazer Até a raba cozida Ele come ralado? Rala aí Eu não sei, aí você vai comer É, não sei, picar Talvez ele come Então bora lá Vamos começar a tirar todo o fundo dele Pra depois conseguir desmontar ele Sem tirar aqui Não consegue desmontar nada Tirar toda essa parte do fundo dele primeiro É, eu não sei que nós temos tempo É, eu não sei que temos tempo É, eu só dito Sode out a luta É, eu só dito Sode out a luta É, eu só dito É, eu só dito Música Música Eu vou deixar o primeiro lado Eu vou deixar o meu lado Se desparafusar eu vou deixar o meu lado O que? Se desparafusar eu vou tentar segurar Ainda tá aqui Gente, eu nem dorir de noite É tarde e tarde Tchau, tchau Bom, só falta metade É, dá muito trabalho Esse, a da roupa, ele é tudo solto A partir do momento que você tira uma parte Ela vai tombando tudo e vai caindo tudo E a Dani é que tá vindo aqui Me dando uma mãozinha Não precisa segurar alguma coisa Esse time I know it for sure Just thought I should let you know We're down now, no us no more I got so high on our low That's when I loved you the most Now I thought I should let you know We're down now, no us no more We're down now, no us no more No, no, no Yeah 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 I guess our dreams fell asleep There's no passion in the comatose Baby gone down, down, down Baby gone down, 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 down Tried so hard to stay afloat We keep moving like the river goes Baby gone down... Well, it's just the doors now For to dismantle Guarda-roupa, I already dismantled everything I put everything here, lying down I left them lying down This time, as it will be more than a few days It was one of the first The first houses that I dismantled I didn't leave it in the bed For not to go risk in the bed Just those little ones The biggest ones are lying down Then It's all here in the corner Tomorrow I'll dismantle the doors Because now it's late I'll take the door to sleep here too It's right on the sofa So the doors are on the bed There's no problem There's no problem There's no way they're going to And then I take it and remove all the doors I put it here in the corner And then they're waiting for the change And there's no way they're going to And then There's no way they're going to And then There's no way they're going to I'll take it here Dependendo I'll leave it in the car Also Because we always We're worried about To break this mirror So depending on I'll take it in the car Or before So it's all Even if you try You wouldn't understand it Maybe something's missing Inside of you Just a bit of sugar To that harvet bitter Maybe you taste different Hold up, hold up, baby I can't sit beside you While you're going on About your simple life Nothing left you thinking That maybe you're not different Go on, block your ego Your ego Your undenying, undying ego Oh look here he goes Stepping on toes With his humble lacking Everlasting ego I guess it never hit you Our conversation takes two Paying it some interest From time to time Inside all that greatness In all of your adventures You're all alone Oh, my friends Outro dia é por aqui, né? Já tomamos café da manhã Na verdade eu ainda tô fazendo meu café E é isso A gente vai tentar continuar aí Fazendo mais algumas coisas Tem que montar a porta ainda Aqui do guarda-roupa Porque ela não vai inteira assim Porque ela não passa, né? Então eu tenho que tirar uma Aqui são quatro madeiras Quatro fúrias Eu tenho que tirar E aí acho que a gente vai desmontar O quarto do Lorenzo também hoje E é isso A gente precisa ir lá na casa também Ver o negócio da luz, gente No aplicativo Fala que tá ligado Só que lá só tem uma lâmpada Na casa inteira Você não acredita? Não tem lâmpada Então a gente tem que comprar Porque essas lâmpadas aqui também Não são nossas Então a gente vai ter que comprar Lâmpada, né? Pra ver Só que a gente também foi burro Porque lá já tem eletro Então era só ter ligado, né? Pra ver se tava funcionando Na tomada Mas é isso Vamos ver se eles Já instalaram lá No aplicativo Fala que tá Religado com o sucesso Mas a única lâmpada Que tinha lá não funcionou Então a gente achou que não tinha Mas pode ser que ela tá queimada, né? Então É isso Daí a gente vai E ir fazendo essas coisas aqui A gente já marcou a data da mudança Já temos a data Tá chegando, gente Chegando direitinho A gente ir embora E vai ser com os mesmos rapazes, né amor? A gente até chamou eles de novo Gente, acho que é a terceira vez que a gente chama Meu Deus Meu Deus Quando eles chegam aqui Eles já falam assim Uai, eu achei que ia ser só pra sua casa agora Porque nas duas vezes que a gente chamou A gente falou que era só na nossa casa A gente gosta de chamar eles Porque nossas coisas chegam intactas, sabe? Só o hack que deu uma arranhãozinha Mas assim A escada aqui O hack é a cristaleira, né? Foi os que arranhou por causa da escada, sabe? Mas enfim Eles são bem cuidadosos assim Com as nossas coisas Então Por isso que a gente chama eles toda vez, né? Mas enfim Mas você came around and removed a thorn And I saw you got hit me out of the storm I found home in your arms of gold In your arms of gold In your arms of gold It's funny how easily a life can be torn up But why couldn't I simply see? E já vamos embalar dentro dos vidros de uma vez O Jay segue aqui, que eu tava ali fazendo a miniatura do vídeo Agora, gente, precisamos lavar banheiro ainda antes de sair, né? A gente vai lavar o banheiro que a gente usa. E aí, só que eu acho que agora eu vou encaixotar as coisas aqui, ó, do banheiro. Essas coisas aqui a gente não vai usar, vai deixar só um shampoo e um condicionador meu. Vou tirar todas essas coisas daqui e deixar só aquelas ali que a gente usa no dia a dia pra encaixotar no dia. E o restante eu vou tirar agora, tanto desse quanto do outro também. E aí, só que eu vou tirar agora. E aí, só que eu vou tirar agora. E aí, só que eu vou tirar agora. A gente deixa uma caixinha separada pra eles, né? E aí, só que eu vou tirar agora. E aí, só que eu vou tirar agora. E aí, só que eu vou tirar agora. E aí, a máquina também já não uso mais. É a máquina de lavar roupa e nem de louça também, né? Agora eu vou embalar essas coisinhas aqui, ó, da minha penteadeira. Porque eu só vou esquecer, gente. Tirar essas coisas. Daí eu já vou embalar de uma vez, já. E aí, só que eu vou tirar agora. Tchau. Olha, por aqui ficou assim, gente, acabou que tinha aquela gaveta ali, ó. Aí eu coloquei tudo aqui assim mesmo, sabe? É coisa que não quebra, é coisa penteadeira, aí eu escrevo penteadeira, mas tudo certo. Aí tiramos, tirei na verdade bastante coisa, que é um remédio do Lourenço, não sei se eu colocava lá. E deixei só essas coisinhas aqui. Isso aqui é roupa, gente, eu preciso guardar essas roupas do Lourenço. Pegar uma caixa também, vou pôr isso daqui, ó. E é isso. Vou arrumar o almoço agora. São 11h50. Olha a roupa deles, perfume. Perfume. Já piquei, gente, toda a batata, eu vou fazer uma batata refogada. Que é mais fácil, né? A nossa banha acabou, e até hoje a gente não compra. Vai tendo que usar o óleo. Aí eu vou refogar ela com alho, colorau e alguns temperinhos. E cebola, né? Porque essas cebolas... E aí eu vou falar. E aí E aí Se inscreva no canal. Bom, coloquei aqui, olha, toda a banana. Eu ia fritar ela na gordura, gente. Mas achei melhor fritar aqui, ó, na panela que a gente vai fazer, né? Aí eu vou pôr uma margarina aqui e daí vou fritar a banana. Vou colocar aqui essa margarina e a gente vai colocar ela toda. Tchau. Tchau. Olha, hein, como ficou a farofa. Só faltou um cheirinho verde, né, gente? Mais do que a gente tinha, tava congelada. Eu acho que não ia dar certo aqui na farofa. Mas ficou assim. Esse aqui é um arroz pré-cozido. Se não der, a gente faz. O dia refogou o feijão. A batatinha ficou assim também, ó. Faltou um cheirinho verde. Ah, você tem que levar daqui um cheirinho verde na batata. E a carne já tá acabando de fritar. Já vou preparar o almocinho do Lorenzo. E olha só, gente, onde tá? Ela não reflete na janela da moça. Paga essa janela lá. Né? Bem aqui na janela. Só tá vindo na minha cara. Ah, as pessoas não conseguem ver, não. É nessa janelinha. Pós-almoço por aqui, gente. Não vou nem sentar. Porque se eu sentar, já é. Vou desvaziar aqui as coisas nesse banheiro aqui agora. Tá. Prontinho. Deixei aqui só as coisas que a gente vai usar. Aqui tá vazio. E aqui também. Só a escova do jeito. E aí deu uma caixinha, gente, ó. Essa caixinha aqui. Olhem como tá feinha a minha jiboia, gente. Nossa. Coloquei ela pra cá, ó. Nessa parte ali. Ela tá muito feinha. Acho que é falta de água, sabe? Ó. Tirei muita folhinha amarela. Essas pontinhas aqui eu tava até cortando. Pra ver se ela fica bem, né? Aí. Coloquei, olha, esse aqui. Essa aguinha. Pra ela mesma. Eu deixei aqui um pouquinho hoje. Porque é pra gente aguar todo dia. Só que como ela fica em cima ali do rai, que a gente quase... Nunca lembra. Porque eu não alcanço. Mas vamos ver como é que ela vai ficar agora. Olha, gente. Estamos aqui agora desmozando esse. Agora é nossa. E aí... A gente desceu muitas coisas lá pra baixo. Eu não lembro o que eu gravei aqui por último. A gente tá fazendo tanta coisa ao mesmo tempo. Que eu tô ficando doida já. Tava ligando na internet agora. O carro rebaixou? Sério? Rebaixou igual aquela que você viu que a gente ia dar cara. Sério. Falou que é feio. Igualzinho. Não, o pé é dessa criança, gente. A gente começa a desmantar os trem. Vai fazendo uma sujilha na casa, né? E aí não tem como limpar. Ai, desceu. Ainda não, neném. Aprendeu resolver seus próprios P.O.s, né? Mas... O papai tá aí. E esse pé é preto? O papai! Oi, cadê você? Ué, tu vai danar aí? Ué! Ué! Tu vai danar aí? E olhem, gente. A Yasmin limpou tudo aqui, ó. Ela lavou o banheirinho também. Pra gente deixar tudo limpinho, né? Ó. Lavou tudo aqui. Tudo limpinho. E a cozinha também, ó. Tudo limpinho. O único cômodo armado da casa é a cozinha. Por enquanto, né? Quem bebe, a gente vai começar a tirar ela também. Acho que amanhã, talvez. Hoje, não sei. Começar a exasiar esses armários aqui de cima. Que a gente... As coisas que tem aqui são coisas que a gente não usa, né? E aí... Exasiar toda ela novamente. E foi, gente. A coisa que agora o quarto fica... Fica grande. É só pequeno. Fica grande. Amanhã, a gente desmonta a cama. Amanhã a gente desmonta, né? Desmonta indo ali. Levar mais uma viagem de carro. De carro cheio. Carto aqui, barrotado de coisa. Mostrar a vocês. Coloquei espelho. Tem espelho ali. Tem umas madeira de guarda-roupa. Tem gaveta. Poltroninho do Lourenço. Aquilo ali é capacete. Ferramenta. Tipo... Deu pra encher aqui com bastante coisa. Vou levar lá essa viagem. E provavelmente não levamos mais nada hoje. A gente ainda tem que desembalar mais coisa, né? Então, por enquanto é isso aí que tem pra levar. Bom, já cheguei aqui. Agora, começar a tirar essas coisas. Levar lá pra dentro. E distribuir em cada cômodo. Tipo, esse aqui é do nosso quarto. Era o guarda-roupa do nosso quarto. Já vou pôr lá no quarto das meninas. Esse aqui é do quarto do Lourenço. Já vou pôr no quarto dele. Aí já vou distribuindo cada coisa nos seus cômodos. Pra ficar mais fácil, né? Depois não precisar ficar pegando as coisas de um cômodo. Passando pro outro. Então, já vou deixar tudo em cada cômodo. I can't tell what's wrong, all right. Should I go without saying goodbye? All I know is I need to be somewhere else to set me free. I don't know what to do now. Need to figure it out, but I don't know how. I hope the wind will carry me and take me away to where I should be. I don't know where I belong, but I keep on searching for my home. There's a hunger in my soul, makes me keep on trying, holding on. Take me on. Bom, meus amores, passando pra encerrar o vídeo. Nossa, gente, são meia-noite aí, tô com muito sono. Eu e minha sogra e o G começou a assistir Avenida Brasil, né? De novo. E a gente fica viciada aqui assistindo. Mas, enfim, hoje a gente teve um dia bem produtivo, né? Por aqui, na verdade, conseguimos já fazer muita coisa, né? E tudo mais. A gente tá fazendo assim, cada dia uma coisa, pra ver se fica menos cansativo, né? Mas não adianta, gente. Chega nos finais, né? Nos dias finais. E aí sempre fica muita coisa pra fazer. Mas, enfim, a casa lá já tá enchendo, né? Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. A gente vai clicar no gostei, se inscrever no canal também, se vocês estão chegando agora. E a palavra-chave vai ser... Caixas. Se você achou da final, comente aqui, caixas. Big beijão, até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!